A saudade bateu, não deu pra segurar Em mesma distância vai me impedir Avisa o piloto que faça o check-in Eu estou de folga, hoje vou sair Espere um instante, vou telefonar Vou falar pra ela que hoje é sexta-feira Eu vou pra ouvir alguém Final de semana pra gente curtir Matar a saudade e fazer amor Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Está ansioso meu coração E é questão de horas pra gente se ver Estou sobrevoando o encontro dos rios Eu já vou pousar Em poucos minutos eu vou te abraçar Beijar o teu beijo e matar a saudade Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Está ansioso meu coração Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião Estou no aeroporto, já vai decolar o meu avião